É gente, tá ela aí ó, Silverado 2.500, mais uma aqui do lado. Meu Deus, maravilhosa, maravilhosa, mas hoje o nosso destino é aquela ali ó, 1.500. Tchau, tchau. Essa é a versão RST, muito, muito linda gente, prometo fazer a 2.500 também, tá? Fica a minha promessa, minha dívida aí com vocês. Ó, meu amigo tá ali ó, aqui da Chevrolet, trazendo todas as chaves pra mim. E por falar nisso, aqui a chave da bonitona. Ó, coisa linda, aquelas nuvens de chuva ali ó. Então é o seguinte gente, essa versão aqui, tem motor, vento, deixa eu falar, vento. Ecotec 5.3 V8 e a transmissão automática de 8 velocidades. O consumo na cidade é de 17 milhas por galão e na estrada 23. Por ano você gasta uma média de 2.150 dólares com combustível, que nesse caso é gasolina. E a transmissão automática de 10 milhas por galão e na estrada 24.000 dólares com o galão e na estrada 24.000 dólares com o galão e na estrada 24.000 dólares com o galão. Fácil demais, né? Olha pra você ver, ganhei de brinde uma garrafa de plástico. Que interior, meu povo! Meu Deus, essa coisa marrom com cinza, combinação espetacular. E com essa gravatinha aqui ó, em black, fica mais show ainda, não? Nossa, ela chegou a balançar. Pode pôr sua mala aqui dentro, tá? Tranquilamente. Dois porta-luvas. E o banco de tecido nela, o que vocês acharam? Legal, só deve sujar um pouquinho, né? Mesma coisa de todos os chevalés que eu mostro aqui. Deixa eu ver. Achei que ia ter aquela camerazinha atrás, mas nesta versão, não. E também não temos teto solar por aqui. Som, Bose, como sempre. Nossa, vejo demais isso aqui. Vocês já devem estar cansados de ver eu mostrar isso. Aqui os comandos do banco do motorista. Também muito comum nessas picapes. Olha que coisa mais bacana essa combinação, né? Do marrom com cinza e mais marrom aqui, o cromado fazendo o contorno. Eu sou a Estefânia e você está no Supercar Brunette. Novo por aqui? Inscreva-se no canal. Para assistir mais vídeos, é só clicar nas miniaturas. Ah, e eu também tenho um canal de Casas dos Sonhos. É só clicar na minha outra foto.